Muito bem, então já estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral e aqui do meu lado a enfermeira Samara, Samara Rafiza, que atendeu a um convite nosso para participar do programa Balanço Geral dessa quarta-feira. Antes de eu falar aqui com a Samara, queremos mandar um abraço aqui para a Cleodivânia Miranda, já quero ver a enfermeira, está aqui, Maria Santiago, bom dia, estou ansiosa para ver a enfermeira, a Lúcia Alves aqui já falando do Paraíba, mais tarde vou no Paraíba, o Jade Ilson, aqui é o Jade Ilson Fernandes, né, a gente está dizendo assim, grande profissional, Amanda Ribeiro também com a gente, chamando de linda, que maravilha, né, saber que a galera está acompanhando a gente, tá, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e é isso, Samara, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos telespectadores que estão nos assistindo, é um prazer enorme estar aqui, né, de já, já quero agradecer pelo convite, né, para estar falando sobre esse tema, que é um tema pouco abordado, porém de extrema importância, né. Com certeza, é, vamos começar o seguinte, o programa, que programa é esse, é, é, se chama assim, o programa da rancenise? Isso, é, basicamente ele é um programa que visa, é, é, um conjunto de ações que visam estar, está investigando, né, é, tratando, né, descobrindo doenças, tratando para a gente obter a cura e também obter uma taxa zero, né, de doenças. É, quer dizer, é, mas essa doença, no caso da rancenise, a nível de presidente Dutra, é um número alto, um número baixo ou médio, no ponto de vista da enfermeira? Eu considero um nível até que baixo, né, hoje em dia a gente está com o número de pacientes consideravelmente baixo, graças a Deus, né, isso que a gente, é, descobriu que está em tratamento, né, porque tem vários outros casos que não foi descoberto e que ainda não iniciou o tratamento. É, hoje nós temos em presidente Dutra um ponto específico para esse tratamento, um médico específico para esse tratamento, enfermeira? Sim, a gente tem, né, o programa, ele fica localizado ali no bairro de Fátima, na unidade Raimundo Barros, e lá o médico faz, é, o atendimento lá, porém, qualquer sintomas, qualquer, é, queixas, qualquer coisa do tipo, você pode estar procurando a unidade básica do seu bairro e lá eles vão direcionar você para estar, é, entrando em contato com a gente para fazer uma avaliação. Então, essa avaliação só é feita no Raimundo Barros, lembrando, Raimundo Barros fica no bairro de Fátima, né, e o dia que o médico atende é rápido? É, geralmente são nas quintas ou nas sextas, né, eu sempre aviso antes, a gente tem um meio de comunicação bom, né, e a gente sempre está avisando antes. Pode ser na quinta ou na sexta? Isso, depende. Mas aí, com relação, quem precisar da medicação, tem que ir somente lá ou nos outros postos tem essa medicação? A medicação acontece da seguinte forma, né, todas as medicações vão para a unidade Raimundo Barros e eu faço a distribuição para cada paciente pegar no seu bairro, que fica muito mais fácil para eles, cada um pega no seu bairro. Um ponto direto, assim, a gente fala no nome rancenismo, mas no passado teve outro nome, né, que é um nome até que as pessoas, para a época, e aí meio que preconceituoso, né, com relação a isso, que ainda existe esse preconceito, né, que rancenismo é a mudança de lepra, tá, o que que causa, na verdade, essa doença? É, assim, antigamente, né, como você disse, era chamado de lepra, né, hoje em dia esse termo mudou, né, mais utilizado, hoje a gente chama de rancenise e por conta desse, desse nomenclatura, antigamente, né, hoje em dia ainda existe um estigma muito grande, né, e aí isso até que atrapalha os pacientes a estar nos procurando por medo, vergonha, não saber direito o que que significa, enfim, acaba que atrapalha, né, essa nomenclatura de antigamente. Então, a pessoa pode até estar com esse problema, mas tem vergonha. Sim, acontece bastante. Incrível, incrível. De nos procurar. Aqui, quando a gente fala, agora falando aqui, se é número alto, médio ou baixo, tem em torno do que, dos 60 pacientes aqui? Não, hoje em dia, atualmente, em tratamento do PQT, o que a gente chama, né, que é a medicação da rancenise em si, a gente tem 22 pacientes. Aí tem mais pacientes que fazem o tratamento de reações rancênicas, né, que também podem acontecer, de o paciente finalizar o tratamento da rancenise e ficar apenas com a reação rancênica. E aí ele já usa outro tipo de medicação e a gente vai desmamando do paciente até ele finalizar de vez essa medicação. É, 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 Samara, eu chamo Samara, eu chamo Rafiza, tá, é, é, porque Samara Rafiza. É, existe, é mito, até que ponto isso é mentiro, até que ponto isso é verdade, com relação, o animal transmite a rancenise para o humano? Assim, é, são casos isolados, né, mas a gente tem, é, animais que tem um bacilo parecido com o da rancenise, né, que é o tatu, esses animais de caça. A gente até proíbe os nossos pacientes de estar ingerindo esse alimento, tatu, caça, porco, a gente tira de vez, porque eles tem um bacilo parecido com o da rancenise e que pode prejudicar ainda mais nas reações rancênicas. Quer dizer, então, que é, é, você falou aí, tipo, tatu, né, mas no caso é que você acabou assim, carne, é, o porco, mas isso pra quem está em tratamento. Pra quem está em tratamento da rancenise, que tem o bacilo da rancenise. Mas o bacilo, geralmente, da rancenise é do, do, do humano para o humano? Isso, pega de humano para humano através das vias respiratórias, uma tosse, uma falha, um espirro, o fato de você tocar numa pessoa, você abraçar, você tocar na mancha, isso não transmite a doença. Muita gente, é, fica muito preocupada em questão das transmissões, tá? Você pode abraçar quem você gosta, você pode tocar, isso não vai transmitir a doença, viu? Que bom, olha, nós temos um programa, é, esse programa que é, se não me engano, de dois mil. Isso. Foi implantado em dois mil. Estou vendo aqui que você tem um livro aqui em sua mão, é Eu, Eu Me Amo, Eu Me Cuido. Muito. Esse aqui é o nosso caderneta que a gente disponibiliza somente para quem está em tratamento da rancenise. E aqui pode cessar todas as dúvidas, né? Além de ter a gente no programa que sempre estamos dispostos a responder dúvidas de todos os pacientes e também aquelas pessoas que estão com suspeitas ou que querem entender mais, a gente sempre está disponível. E aí a gente entrega essa caderninha, essa caderneta para quem já faz o tratamento, né? Que aí aqui diz tudo, tudo que você precisa saber, inclusive o horário certo de tomar a medicação, enfim, aqui é bem completo. Nós temos a questão da vacina com relação à rancenise? A gente tem a vacina que é a BCG, né? A vacina BCG, ela não te previne 100%, mas ela ajuda na prevenção e também da forma mais grávida, a rancenise, ela também ajuda. E com relação, quais são os direitos que tem a pessoa com rancenise? Aí assim, vou falar propriamente dito, né? De quem faz o tratamento da rancenise. Além de exames e consultas, a pessoa em tratamento de rancenise, ela tem direito ao sigilo, né? Você, se a pessoa que está em tratamento não quiser falar que está em tratamento, você não é obrigada a falar, se não se sentir confortável, né? Porque, como eu falei, muita gente ainda tem muito preconceito. Então, se você não quiser falar, você não precisa falar. A gente tem também locomoção, né? Direito à locomoção em alguns casos. Geralmente são as agentes de saúde que ficam à frente disso, questão de locomoção. A gente tem acompanhamento psicológico, acompanhamento terapêutico, acompanhamento com a nutricionista também. E também tem um benefício para aqueles que não conseguem mais trabalhar. Tem direito a um benefício também. Isso tudo dentro do programa, né? Dentro do programa, sim. A gente falou aqui, mas esqueci de perguntar, é o nome do médico que faz esse atendimento, o doutor? Doutor Kelson, que está atualmente no programa. Doutor Kelson, né? Isso. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, tem esse problema, tem essa doença. Posso chamar de doença mesmo, né? É, pode chamar de doença mesmo, é uma bactéria, né? Sim, é uma bactéria. Mas você tem essa bactéria, você tem estar com rancenise, tem vergonha, não precisa ter vergonha, porque tem tratamento. Tem tratamento e tem cura, né? E a medicação é totalmente pelo SUS, totalmente de graça disponibilizada pelo SUS. Então, gente, se você que está assistindo ao programa, seja aqui em Presidente Dutra, seja fora de Presidente Dutra, procure um posto de saúde, deve estar encaminhado. Sim, o mais próximo da sua casa, né? Qualquer mancha no seu corpo que venha a surgir, mancha desconhecida, por isso que a importância de sempre estar se observando, né? Porque às vezes surge uma mancha e você deixa para lá, né? Acha que é um empinja ou algo do tipo, mas é sempre bom estar se observando. Qualquer mancha desconhecida no seu corpo... Envermelhada. Isso, perda de sensibilidade, sensação de formigamento nos pés, é bom estar nos procurando. Ou a unidade mais próxima do seu bairro, né? O famoso postinho de saúde. Pode estar procurando que lá ele vai fazer a devida orientação para estar nos procurando e fazer uma avaliação. Com relação a essa questão da mancha, chega a ser dolorido? Não, é uma mancha que não sente, né? Coceira não são sugestivos de rancenise. Geralmente são manchas de formas irregulares que você não sente, você toca e não sente. Aí já é para você se preocupar, né? E estar procurando a unidade para a gente fazer uma avaliação. Gente, é que a nível de presidente doutor, procurar o local de tratamento direto é o Raimundo Barros, lá no bairro de Fátima. Lá fica o pessoal que é responsável pelo programa, no caso a enfermeira Samara, o médico, né? O doutor... O doutor Kelson, tá? Que são aí os responsáveis pelo programa. Não deixe, tá? Não deixe de fazer o tratamento por preconceito. Como não vai fazer o tratamento? Porque a pessoa já tem preconceito por si só. Sim, sim. Isso acontece. Acontece. Acontece bastante. Não chega a procurar a unidade. Quando a gente vai avaliar, já está em um estágio totalmente avançado que dificulta muito no tratamento. Olha aí, gente. Então, nós temos um programa, só lembrando que essa caderneta aqui é do Governo Federal, Ministério da Saúde, tem todo acompanhamento. Você que vai fazer o tratamento aqui em Presidente Doutra, você pode pedir, porque é de graça, é proibido a venda. É proibido a venda e tem todos os requisitos, todos, tá? Todos para esse acompanhamento, para a cura da rancenise. Samara, quero te agradecer antes aqui, vou dar um abraço para a Rosa e Silva, a galera que está acompanhando a gente. Te agradecer realmente de montão por essas informações, tá? divulgando aqui o trabalho de vocês, o programa que o município oferece, né, aqui em Presidente Doutra, através da Secretaria, mandar um abraço aqui para o secretário Michele Fernandes, que oferece esse programa da rancenise. Temos esse programa aqui em Presidente Doutra, temos a medicação, temos o tratamento, que maravilha. E a cura, né, que é o mais importante. E a cura. E é claro, o atendimento desse pessoal, por causa da Samara, que a gente já, velhos carnavais, né, nessa nossa amizade. E com certeza você é só procurar o posto de saúde. Quero te agradecer mais uma vez. Eu te agradeço. Em nome aqui do sistema portal de comunicação e qualquer novidade que você tiver, estamos sempre de portas abertas para você. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. E não esqueçam, viu, qualquer dúvidas, qualquer questionamento que estiver, só está procurando a gente que vamos estar dispostos a atendê-los. Muito bem. O Elisvan Miranda, valeu, obrigado pelo carinho. O James Costa, boa tarde, excelente profissional. Também te agradeço pelos elogios, né, dedicada aqui à Samara, que é também, acima de tudo, uma pessoa super bacana, super legal mesmo. Um abraço aqui para a Cleide Vânia. Cleide Vânia Miranda, conhece? Sim. Minha irmã. Minha irmãzinha. Diga-se, minha irmã.